Bem, bom dia, tarde, noite, mais um vídeo aqui no canal Ratero da Vida, sou eu, Kai Espero que os gatos não atrapalhem, que eles estão brincando perto do ventilador E eu não quero que eles quebrem de novo a pá do ventilador, né? Então, tô meio assim, né? Talvez eu pare o vídeo no meio Se os gatos fizerem besteira Mas, voltando aqui, então, é mais um vídeo aqui no canal Ratero da Vida Vídeo de Afonismo Filosófico, a F, Afonismo Filosófico de Anime da vez, tá? E é o mesmo anime que eu fiz da última vez Tem a intercalação com Star Wars, mas antes de Star Wars teve um do Gust in the Shell E eu volto com o Gust in the Shell Só que com outro personagem agora, tá? Agora é com a Motoko Kusanagi, no caso dessa personagem aqui Nesse episódio magnífico, que é o episódio dificílimo Que é o episódio 12 Da primeira temporada de Gust in the Shell Standalone Complex Esse episódio é muito bom, cara É... eu não vou descrever o episódio aqui Mas recomendo que vocês assistam o anime, tá? Esse anime é muito bom Recomendo de verdade, de coração Não é porque é meu anime preferido nem nada Mas realmente é muito interessante o Gust in the Shell como um todo, tá? Como anime pra você ver como, sei lá Alguém que gosta de anime Alguém que flui no universo das animações, tá? Fiz de deixar referência, tá? Pra Cyberpunk Mas pra anime de qualidade também, pelo menos os primeiros Não o último, que é o 2045 Esse aí eu não sei se é bom porque eu não vi Mas deve ser uma porcaria Mas todos os outros têm suas qualidades Até o Arise, que é um reboot, remake Não sei, é estranho O Arise é meio... Arise, né? É meio estranho É surgimento, no caso, nem em inglês Mas os outros são bons O Arise não é ruim também, tá? Ele é bom também Só que eu não terminei ele ainda Mas sei que ele é legal Tá, agora o 2045 Jesus amado Não terminei também, mas não quero terminar Mas a frase da Vegeta da Motoko Kusanagi Nesse episódio aí, 12, né? Ela falou uma frase linda demais Muito boa a frase dela Que ela fala, né? Que é assim, ó Tá na descrição do vídeo também Mas enfim, é assim, ó Gatos Não, não começa com gatos Sonhos têm sentido Porque você luta por eles na realidade Fazer nada, além de se projetar Nos sonhos de outros É como estar morto Essa é a frase da Kusanagi Gatos Jesus amado Ah, dá um cagaz O ventilador no máximo É, eu vou te atar no máximo Os gatos do lado Dá um cagaz no inferno Ah, eles adoram brincar nesse lugar Eu vou ter que ir Vou fazer uma estante E jogar uns mangales Não dá até como Mas voltando pra frase Oh, filha da mãe Tá nervoso isso Então, sonhos têm sentido Porque você luta por eles na realidade Então, a minha frase é bem assim É duas metades, né? Então, toda vez que você tem ali Algum tipo de desejo Qualquer desejo que seja, cara Desejo assim, tipo Mais banal ever Eu quero ter o meu brinquedo novo Quero ter um tamagoshi Quero comprar um ioiô Quero comprar uma bola de futebol Quando você é criança Você tem esses sonhos, né? Aí você vira um adulto Quero comprar um carro Quero comprar uma casa Quero realizar Meu sonho de, sei lá Ter filhos E morar na cidade tal Quero trabalhar com tal profissão É... Não sei Escolhe um sonho aí Nem que seja um sonho bobo Como aprender a cozinhar Ou, sei lá Aprender a... A ser um jogador de futebol Talvez você sonhe em ser... Toda criança tem isso, né? Eu também tive, né? Na minha infância Na infância no Brasil Você tem essa pegada, né? Você joga bola e tal Antigamente era mais Hoje em dia é um pouco menos Mas... Hoje em dia as pessoas sonham em ser... É... Gamer de... É... Qual é o nome? Aqueles esportes Game, esports, né? Que você joga videogame E vira profissional de videogame, né? As pessoas têm esse sonho agora Mas antigamente não Não tinha videogame Não tinha esses campeonatos e tal Você jogava em ser... Sonhava em jogar Sonhava em ser jogador de futebol, né? Mas o sonho só tem sentido Se você luta por ele na realidade, né? Porque se você apenas sonha E fica ali delirando E nunca tenta realizar Nunca constrói um percurso Nunca se esforça Para tornar aquilo palpável Material Denso Realizável Incrível, né? Uma credibilidade sobre o sonho Se você nunca tem de fato Uma materialização das etapas Que é de fato por a mão na massa O sonho não tem sentido, tá? Ele só tem sentido se você tiver... Mesmo que você fracasse Mas se você estiver se esforçando por ele Tem sonho que você não consegue realizar E você faz... Aquilo que é possível Digamos que você sonhe em prestar em medicina Ah, vou prestar medicina Eu vou virar médico Quero virar um cirurgião de coração Fazer operação Que nem eu vi na série de TV Mas você fracassa miseravelmente Por 5 anos seguidos 5 anos de vida perdido Tentando ser médico Você luta pelo sonho 5 anos Para entrar na faculdade pública, né? Digamos que uma particular Você não tem dinheiro, né? E também não consegue SISU, nem ENEM, nem ProUni Não tem isso no seu mundo, né? Digamos que você é 1980 1980 Ensino público 85, 89 Você se formou ali no ensino médio O ensino foi bom Mas ainda não é o suficiente Aí você vai lá Faz cursinho Com o dinheiro que você tem Economiza Trabalha pra caramba Estuda um cursinho Presta o vestibular E não passa Presta o vestibular E não passa 5 anos seguidos Qual o sentido de você Continuar prestando o vestibular E não passando Durante mais 3, 4 anos? Aí no sexto ano Você pensa Cara, eu não vou entrar nessa bosta Eu não tenho como Eu já tentei Eu já estudei um monte Eu tô trabalhando aqui De ajudante de almoxarifado Ganhando um salário básico ali De uns 2 mil reais por mês Salário mínimo na época Eu não sei como é que era 2 mil reais não Era cruzeiro na época Enfim Tô ganhando ali um salário razoável Mas é um pouco acima do salário mínimo Não dá pra me manter sozinho Eu posso até alugar uma casa Pequena pra mim mesmo Pagar as contas Pagar o cursinho Estudar pra cacete No final de semana Estudar pra caramba Nas horas vagas Ir na biblioteca Na época não tinha internet Ir na biblioteca Estudar pra cacete E mesmo assim Quando eu passo Vou prestar a prova do vestibular Eu não consigo Ah Gatos Sai daqui Sério, velho Falei que eles vão derrubar o negócio Quase, cara Surtante, velho Mas enfim Voltando Aí você vai lá no sexto ano Fala Cara, não dá, mano Pra realizar esse sonho Não dá, velho Não tem condição Eu vou ficar estudando vários anos ainda Não vou virar médico, né? Porque eu sou pobre Eu não tenho pai rico Eu não consigo Eu sou incapaz Eu tenho limites Eu não sou genial Nem nada E sempre tem pessoas melhores do que eu, né? Porque no caso Tá competindo ali com várias outras Pessoas que desejam a mesma profissão Né? Médicos, né? E você infelizmente Devido às circunstâncias Não é equivalentemente bom Ou bom o suficiente Pra passar Aí você fala E faz o seguinte Sonhos têm sentido Porque você luta por eles Na realidade Só que eu vou lutar Por um sonho inalcançável Até que ponto O sentido ainda existe Se o sonho é inalcançável Quer ver outro sonho inalcançável É o casar com a mulher Y Aquela mulher ali Você ama ela Amor verdadeiro Você vai lá Você declara pra pessoa Mas a pessoa não tá afim de você Aí você continua Faz tudo o que tem que fazer Mas você não é bonito o suficiente Você não é Não tem a profissão Que ela deseja que você tenha Você não tem a cor de pele Que ela deseja que você tenha Ela é racista Você não Você não tem O funcionamento físico Você não é musculoso Você não tem carro Você não é rico Você não é profissional Você não é um advogado Ela quer casar com um advogado Você não é advogado Você é Sei lá Você é Engenheiro Não é advogado Entendeu? Aí uma barreira Ou sei lá Ela não vai com a tua cara Porque você é Feio mesmo Alguma outra característica Que ela não gosta de você Eu gosto de outra pessoa Vai que ela é apaixonada Platonicamente por outra pessoa E é bem Ela é correspondida E ela casa Vale a pena lutar Por uma pessoa casada Que não quer nada com você? Não vale Então você tem que mudar De objetivo Então sonho tem sentido Porque você luta por eles Ok, você luta por eles Mas até que momento Vale a pena lutar pelo sonho? Falando de De causa conhecida De experiência própria Sim Eu fracassei No curso de vestibular Eu queria prestar psicologia Eu não passava em psicologia No vestibular Nem ferrando Porque eu fui simulado E tal Não passava na faculdade Que eu precisava passar Eu escolhi outro curso Que é filosofia Eu fui na segunda opção Eu fracassei Então o sonho Não tem sentido pra mim Porque o sonho Ele é algo inalcançável Em certo sentido Inalcançável realmente Assim 100% inalcançável Tá? Então Nesse âmbito de É legal lutar pelos sonhos Mas tem limite Tá? O limite é a realidade Você luta por isso Na realidade Mas a realidade Pode ser alguma coisa Que Ela não é real O que eu quero dizer com isso? Temos a realidade X Pra você passar no vestibular E pro curso que você quer A realidade tem que ser Y Mas você vive na realidade X Você não vive na realidade Y E a realidade X É a que você tem Não tem como você migrar pra Y Porque você tá na X Aí a X Ela dá tal e tal possibilidade A Y Que você não vive nela Tem aquela possibilidade Que não está na X Que só tem na Y Que a Y É a única realidade Que tem aquele sonho Inalcançável pra você Como casar com a pessoa Que é casada já E tal Ou entrar num curso de vestibular Que você não consegue Que é o meu caso particular Talvez eu até conseguisse Mas eu não tinha grana Eu tinha que trabalhar Mais uns anos aí Eu ia fazer cursinho Por uns 3 anos no mínimo Eu sei que eu não ia conseguir Chegar no nível De passar na vestibular De psicologia Em menos de 3 anos Eu ia ficar com 4, 5 anos Em cursinho Pra tentar passar Estudando pra cacete Eu sei que é E também no meu nível De moral Meu nível de autoestima Meu nível de virtudes Meu nível intelectual Enfim Outras coisas complexas De todo modo O ponto é Os sonhos só tem sentido Se você luta por eles Na realidade Mas a realidade É a realidade X Não é a realidade Y Então não faz sentido Lutar na realidade X Por um sonho inalcançável Porque o sonho pertence A realidade Y Percebe a dor Do negócio De você olhar Pro mundo e falar Cara, não importa Não tem como Essa fala aí De autoajuda Que você conquista O seu sonho Não conquista, cara Para de ser iludido, velho Nasce negro e periférico Pra ver se você consegue Assim Talvez sim Não é impossível Mas Talvez seja impossível Talvez seja impossível Se existe a possibilidade Dentre as possibilidades Existe uma possibilidade Única Chamada A possibilidade Da impossibilidade A impossibilidade Está dentro Das possibilidades Então Se é possível Também pode ser Que seja impossível Isso não é contraditório Porque a impossibilidade É uma parte Das possibilidades E você pode Cair exatamente ali Nesse rio E esse rio Te afoga Então Essa autoajuda Cega Pode ser Completamente Imbecil Porque você Não vai conseguir Entendeu? Eu não vou ser Bilionário Não adianta O quanto eu sonho Eu não vou ser Bilionário Eu não vou ser Médico Eu não quero ser Médico também Eu não vou ser Psicólogo Também não quero mais Ser psicólogo É... Abandonei o sonho É... Mano Eu não vou casar Com a... O meu amor de infância Já é casada Já tem filho E tá fia pra cacete Olha o machismo estrutural Do inferno Mas tá mesmo Não tá tão bonita mais A idade, cara Eu também não sou bonito É... Quando eu era mais jovem Talvez fosse um pouco Mais agradável, né? Agora envelheci Mas já era, mano O meu primeiro amor Tá bem obrigado Com filho e marido Tchau O meu segundo amor A mesma coisa O meu terceiro A mesma coisa O meu quarto A mesma coisa Já era Assim Vida romântica Limbo Aí eu crio Novas teorias filosóficas Penso sobre o assunto De outros ângulos, né? Aí eu vou reconstruindo A minha intelectualidade As minhas perspectivas De compreensão da realidade Pra poder entender De fato O porquê Que a impossibilidade Não é errada E não é nada negativo Simplesmente Tá tudo bem Não casei com aquela pessoa Aquela pessoa tem uma vida Ela existe Ela é plena E... Ela não tem que ser minha Não tem que satisfazer Os meus sonhos Meus sonhos não tem que virar Realidade Pra realidade ser digna Essa é uma frase central Meus sonhos não tem que virar Realidade Pra realidade ser digna Você pode ser um pedreiro Você pode ser um mecânico Você pode ser um padeiro Você pode ser um médico Você pode ser um astronauta Você pode ser um filósofo E tá tudo bem Sonhos São sonhos Não são realidades E tá tudo bem E você vai usar A sua vida Na ausência de objetivo conquistado Porque você não realizou o sonho Então não tem um objetivo conquistado A ausência de objetivo conquistado Ele tá ausente Ele não foi conquistado No caso Eu inverti E tá tudo bem E aí A continuação da frase Da Motoku Kusanagi É a seguinte Fazer nada Além de se projetar No sonho dos outros É como estar morto Se você Mantém-se Na esperança constante Seguindo o sonho De ser um cardiologista Um cirurgião Cardiologista Por que você quer ser Um cirurgião cardiologista? Porque alguém É um cirurgião cardiologista Se ninguém jamais Foi cirurgião cardiologista Você não tá realizando Um sonho Inspirado em alguma coisa Você está Materializando Uma realidade Sem inspiração Você tá criando A sua própria área Só que o sonho Tem esse macete O sonho é um desejo Inspirado em algum tipo De realidade Que não te pertence Se você cria Realidade Não é um sonho É você construindo Uma utopia Transcendendo Aquilo que não existia antes Se você é o primeiro Filósofo do mundo Você não tá invejando Nenhum outro filósofo Se você é o primeiro Cirurgião cardíaco do mundo Você não tá invejando Nenhum outro Cirurgião cardíaco E não é seu sonho Ser um cirurgião cardíaco O seu objetivo É simplesmente Ser alguém Que por acaso Quer salvar uma vida E pra você salvar uma vida Você tem que operar O coração dessa pessoa E você opera E você é bem sucedido Porque você é manja de medicina Então O sonho É sempre perseguir Uma sombra Só que não é uma sombra Alheia Não tem que se projetar Nos outros Tem que realizar A sua própria realidade Então você não tem que Perseguir um sonho Que não te pertença Tudo bem Você pode se inspirar Ah eu quero ser Um piloto de Fórmula 1 Porque Rubinho Barrichello Era um piloto de Fórmula 1 E eu gosto do Rubinho Barrichello Sei lá Se alguém gosta dele Mas se alguém gosta dele Eu quero ser igual o cara Será que alguém gosta dele Acho que sim Enfim Beleza Mas o sonho dele É ser um piloto de Fórmula 1 O meu também é Mas o meu sonho Não é o sonho dele O meu sonho é meu sonho Eu não estou aqui fazendo A minha vontade Lastreada Em ser igual a ele Eu quero fazer A minha realidade Lastreada Na que é a minha realidade Eu quero ser eu mesmo Por um acaso Ele é uma inspiração E só isso Mas Eu não posso me projetar Em ser um igual Eu tenho que me projetar Em ser alguém equivalente O macete é esse Em não ser um igual É ser um equivalente E eu vou dar esse macete Usando a minha área de filosofia Estudantes de filosofia Sempre tentam ser Iguais Os filósofos antigos Eu quero ser igual ao Platão Não Jamais Seja igual ao Platão Porque se você for igual ao Platão Você não vai ser você mesmo E você não vai ser Platão Você não vai viver uma realidade Não vai viver uma verdade Vai viver uma falsidade Vai existir numa falsidade Vai existir num delírio Quem você tem que ser É um equivalente Seu nome é Ricardo Você tem que ser Ricardo Você tem que ser Ricardo Filósofo Não Alguém que é fã de Platão Um neoplatônico Nunca seja um neoplatônico Nunca seja um dogmático Fiel a Platão Um seguidor de Platão Você tem que ser Ricardo Eu vou dar um exemplo De filósofo que existiu Nietzsche Você tem que ser Nietzsche Nietzsche é Nietzsche Nietzsche não é Aristóteles Nietzsche não é Hegel Nietzsche não é Schopenhauer Nietzsche não é Platão Nietzsche não é Santo Agostinho Nietzsche é Nietzsche Friedrich Nietzsche Ele é Nietzsche Ele é ele mesmo Entende a lógica? Fazer nada Além de se projetar Nos sonhos dos outros É como estar morto Se Nietzsche fosse um neoplatônico Um neocantiano Um neocartesiano Ou qualquer raio que o parta Ele não seria Nietzsche Nietzsche não é nenhum deles Nietzsche é ele mesmo Aí você me pergunta Então vários filósofos da história da filosofia São filósofos um tanto quanto corrompidos Por não serem autênticos Eu vou responder que sim É normal você ter alguém que Por exemplo É inspirado na filosofia antiga Ou um escolástico Que fala Escolástico é que é inspirado na filosofia da Grécia Só que ele vive na Idade Média Um escolástico é um estudioso de religião Com um viés filosófico da Antiguidade Grega Um escolástico clássico Ele é um neoplatônico Ele é um neo-aristotélico Ele é um neo-socrático Talvez Sócrates nem tanto Mas ele é um neo-alguma coisa Um escolástico Um neo é... Sei lá Dionísio Dionisíaco não Pera aí É o neo... Esqueci o nome Protágoras Neo-protagórico Um neo-sei lá o que Aqui tem vários filósofos gregos Que eu esqueci o nome agora Mas o ponto é Em grande parte Por você estar se projetando no sonho dos outros Você está morto Você é um zumbi É um morto vivo Por que é um morto vivo? Porque em parte você se assenta numa base Já feita Solidificada Consolidada E em parte Você é criativo Aí você tem o que? A transmissão do bastão Onde o filósofo que aceita o bastão Tem uma marca nele Um estigma nele Que é a falta de originalidade É ser um elo da corrente E manter a corrente propagando-se Que é a história da filosofia Então ele é um pouco refém e escravo Dos pensadores que lhe inspiram Que lhe motivam E na história da filosofia Pouquíssimos filósofos são Nietzsche Pouquíssimos filósofos Eles só tendem por nomes Tipo Nietzsche Tipo um filósofo que também é muito original Muito fora da curva Você vai pegar um Spinoza Você vai pegar um Leibniz Você vai pegar, por exemplo Um... Quer ver um filósofo muito diferentão? Recente também Contemporâneo Nietzsche Não, Contemporâneo não Pouco depois dele É o cara da filosofia da linguagem Wittgenstein Um Wittgenstein Um Nietzsche Um Spinoza Um Leibniz E olha lá Porque o Leibniz e o Spinoza Dependem de outros filósofos também Estou dizendo aqui Leibniz e o Spinoza Porque eles têm obras originais Bem interessantes Mas o interessante de um filósofo É ser, por exemplo Um David Hume É ser um Descartes É criar um sistema próprio Ignorando todos os outros O máximo possível Isso acontece em Kant Acontece em Hegel Acontece em Nietzsche Só que eu estou dizendo que Nietzsche É um level a mais Mas ele também depende um pouco Da história da filosofia Porque ele é contra Os filósofos do passado Ele usa os filósofos do passado Como trampolim Para propor uma proposta nova E é a mesma coisa Que arrogantemente eu faço E arrogantemente porque sou um bosta Sem critério Sem história Sem credibilidade Sem nada Mas também sem o que? Sem comentário E sem pedir Para estar nos ombros dos outros No sentido de ser livre deles De eu não precisar Me projetar no sonho alheio De eu não ser um comentador Ou um doutorando Mestrando com teses Sobre filósofos Da história da filosofia Eu sou um porra louca Que escreve aleatoriamente Aleatoriedades Eu sou um pensador livre Que faz tirinha de anime Chamado Aforismos Filosóficos Com Gustin The Shell Coisa que acho Que eu não conheço Ninguém que faz Talvez algum youtuber Talvez alguma outra pessoa Eu estou comentando anime E anime não é Proposta filosófica Anime não tem ali Uma tese da Motoko Kusanagi Em Gustin The Shell E um livro escrito sobre ela Ou por ela Sobre a filosofia adequada De vida Na realidade Do mundo fictício De Gustin The Shell Como se fosse Uma espécie De ensaio filosófico A la Platão Um ensaio Onde tem diálogos filosóficos Só que é feito Pela Motoko Kusanagi Personagem Do anime Gustin The Shell Do autoria Do Masamune Shiro Que é o autor do mangá Ou do diretor do anime Que é o Masamune Shiro Também se não me engano Ou do filme clássico Que é o Eu vou lembrar Mamoroshi Mamoroshi Diretor do filme clássico Esses caras Não criaram sistemas filosóficos O que eu estou pegando aqui É apenas uma frase jogada Frase jogada No meio do episódio 12 Que eu acho sensacional E que diz o seguinte Sonhos tem sentido Porque você luta por eles Na realidade Falando da realidade X E da realidade Y Sendo a realidade X Aquela que dá pra você Manifestar e materializar E a Y A talvez inalcançável realidade Jamais possível Que é uma impossibilidade Dentro da possibilidade Que é uma teoria filosófica minha Que eu não sei se alguém já criou Se criou Copiei sem querer Ou apenas repeti Sem saber que existia Porque eu falei isso Faz ó Uma cara já Em algum texto meu E ela continua Fazer nada além de se projetar Nos sonhos dos outros É como estar morto Se você É advogado Porque seu pai queria Que você fosse advogado Ou porque seu pai é advogado E você está seguindo A hereditariedade A herança da família Você não está sonhando Você está morto Se você é um filósofo comentador Doutorando Mestrando Que não tem filosofia própria Você é um filósofo morto Nascido morto Nath morto Nath morto Que até pode ter uma leitura linda Do filósofo Uma grande interpretação Aí você é um zumbi Tá Aí é um neocantiano Neoplatonista Neospinozano Alguma coisa assim Neonitiano Não sei Mas se você tem Uma filosofia Completamente separada Mesmo que inspirada Homenageando em parte Mas muito em parte Bem pouquinho Você sim Aí tem autonomia Aí você é o que? Alguém que sonha E projeta o sonho Em si mesmo Você tem identidade E nome próprio Você não projeta A realidade Nos sonhos alheios Você está usando De trampolim E sustentação E alavanca Ou realidade A vida alheia Vivendo a vida alheia Ou vivendo a filosofia alheia Por assim dizer Então fazer nada Além de se projetar Nos sonhos dos outros É como estar morto Então você tem que se apropriar Você tem que ver O sonho do Marichello Que é ser piloto de Fórmula 1 E falar Eu quero ser igual Não Eu quero ser um equivalente Eu não quero ser igual Eu não quero copiar Eu quero ser alguém ao lado Eu quero ser Eu sou O meu nome é João Eu quero ser João Piloto de Fórmula 1 Reconhecido Ganhando títulos Que nem Ayrton Senna Que nem o Barquello Que não ganhou nada Se não me engano Que nem o Sérgio Massa Não me engano o nome do Massa Era Massa Se não se tem piloto da Fórmula 1 Brasileiro mais Que faz tempo que eu não vejo É Que nem o Piquet O Lazarento Bolsonaro É do Piquet Nelson Piquet É Eu quero ser um equivalente Aí o sonho é teu Tá Se você quer ser um igual Aí você não é um sonho seu não Tá Eu quero ser igual Eu quero ser um equivalente Eu quero ter A habilidade individual Autossuficiente Autônoma Separada E ao lado Eu vou pesquisar A minha teoria Ao lado do meu professor Se o meu professor é o Einstein Que criou a teoria da relatividade geral Eu sou o cara Que vai criar a teoria Pra explicar É A Energia escura Vou descobrir o que é Energia escura Na galáxia Ninguém descobriu ainda Eu vou ser um equivalente a Einstein Eu vou ganhar um prêmio Nobel Eu não vou ser um pupilo dele Eu vou respeitá-lo como um mestre Em certo sentido Como um veterano Vou respeitá-lo como um grande pensador Como um grande filósofo físico Vou respeitá-lo como uma pessoa importante Mas jamais Se for necessário Abandonar a teoria da relatividade Em prol da minha nova teoria Eu chuto ela sem piscar Eu falo Não existe mais teoria da relatividade Acabei de contestar ela Não existe mais Refutei a relatividade geral de Einstein Preciso refutar Pra fazer o meu projeto de filosofia Ou o meu projeto de física Refuto Isso é o que? É alguém que não projeta o sonho no outro Que se é necessário Abandona o outro Pra angariar o seu próprio sonho É isso que eu faço em filosofia Porque eu não tô nem aí Pras bases Acadêmicas da filosofia Por que eu não tô nem aí Pras bases acadêmicas da filosofia? Porque eu não sou Um igual a eles Ou um submisso Ou subalterno a eles Eu não sou um equivalente também Talvez eu não tenha O nível de equivalência Ou seja, eu sou um filósofo Zé Ruela Um Zé da Esquina Ok Beleza Mas jamais Jamais Vou ser um igual E desejo ser um igual Ou sigo a sombra deles Pra me aproximar deles Jamais Tá? Jamais Tanto em iniciação científica Que eu fiz separadamente Minha iniciação científica É porra louca pra cacete Tanto em trabalho de curso Que eu fazia Saindo do filósofo E ganhando nota baixa Quanto em teses mais diversas Quanto em teorias filosóficas aqui Que é inspirado Obviamente no contexto do mundo Porque eu não consigo pensar Assim Tá inserido num contexto Mas jamais refém do contexto Jamais na sombra do contexto Jamais igual ao contexto Eu sou Um equivalente Essa é a minha postura Ando ao lado Não atrás Não seguro O vestido de ninguém A barra do vestido de ninguém Tá? Não sou servo de ninguém Apesar de respeitar Aqueles que estão ao lado Sem hierarquia Sem hierarquia Estão ao lado Tá? É... E eu tenho bastante inspiração De filosofia oriental Até tava vendo Que a mesma filosofia Era parecida com o lado C Se eu não me engano O cara do confusão Não, do taoísmo Tava dando uma olhada Nos vídeos de taoísta E eu percebi Que eu tenho a mesma vibe Que taoísmo Eu tenho a mesma vibe Que budismo Taoísmo Eu tenho a mesma vibe Que filosofias orientais Como um todo Antes de conhecê-las Eu já falava Teorizava sobre isso Antes mesmo de estar imerso Nessas filosofias Orientais Tanto que quando eu li Nagarjuna Eu li Tsongkapa na verdade Comentando Nagarjuna Eu percebia que era O que eu pensava De maneira diferenciada E com palavras outras Mas era a mesma coisa Que eu pensava Então Eu repetia Ao lado Como equivalente Não atrás Do meu jeito Como eu sempre fiz Então é isso aí Pessoas Paro o vídeo por aqui Já deu muito tempo Foi 26 minutos Por um AF é muita coisa Mas a frase da Kusanagi É fenomenal Fantástica mesmo Então Fazer nada Além de projetar-se No sonho dos outros Ou seja Não ter uma autoestima Um caminho próprio Um pensamento próprio Ou uma liberdade própria Uma autonomia própria É como estar morto Você não existe de verdade Você é apenas Uma marionete Uma engrenagem Uma máquina Mecânica Cíclica E impotente Sem transformar Ou sem caminhar Para novos percursos Ou caminhos Você é totalmente Frágil Como alguém Expoente na existência Por assim dizer Apesar da filosofia Do Lao Tse Se eu não me engano Do confucionista Vou fazer no Taoista Falei bosta Do Taoista É a filosofia que eu prego O não ego O não reconhecimento O não A não Diferenciação A não achar Que você é melhor Ou tem alguma coisa Mais que os outros A não glória O não título O não nome O não reconhecimento Mesmo no sentido amplo É a mesma coisa que eu faço Eu não quero ser reconhecido Eu não dou a mínima Se tem uma view Esse vídeo A minha ideia É simplesmente me expressar Só isso Eu tenho uma vibe Muito dessa De ausência de autoridade Ausência de ganância Entre outras coisas Então desculpa Eu consegui estender o vídeo Ainda mais Acabo por aqui de verdade Até a próxima Desculpa por qualquer coisa É a frase que dá Para conversar muito Essa frase é bem legal E acabei expandindo um pouco Para os meus lados Comentatoriais Sobre a minha própria experiência Com a situação Contextual dessa frase Mas é isso aí pessoas Grato pela presença E até a próxima Valeus aí Falou Ops Obrigado.